A Bíblia Olá, senhor Crescido. Muitos parabéns. Não, mãe. Que horror! A Disney e da Pixar. Como é que era o pai? A barba dele picava. Tinha um riso estranho. Gostava de o ter conhecido. Tenho uma coisa para vocês. Do vosso pai. É um bastão de feiticeiro. Não há magia. Escrevi este feito para ver no que se tornariam os meus meninos. Como a família. Este feitiço vai trazê-lo de volta. De volta? Tipo, de volta à vida? Conhecer-te era o que ele mais queria na vida. Velha-me o dente de pesadar! Como é que tu? Sei lá eu! Eu não fiz nada! Aguenta! Pai? É só pernas! Pai! Tu estás na tua casa! Oh, bolas! Nós só temos 24 horas para encontrar o resto do corpo. Vamos dar início a uma demanda. Todas as demandas começam com a Manticora. A aventureira destemida. Querias dizer, a Cory? Ela está ali. Depressa! Alguém que me ajude! Estes nuggets de grifo já deviam ter saído! Aquela é a Manticora? Vocês meteram-se em grandes charilhos. Entrem no veículo. Eu vou levar-vos. Vou contar até três. Está bem! Espera. O que é que tu estás a fazer? Não sei mesmo. Seu grande... Estou à procura dos meus filhos! Partiram numa demanda! Mas está tudo bem! Eu falei-lhes do mapa, falei-lhes da pedra, falei-lhes da maldição. Cheguei em cima da maldição! Daqui? Os teus rapazes correm um grande perigo! Em março. Segura-te! Como é que os teus rapazes lidam com a crise? Oh, não! Estamos feitos! Estamos feitos! Não é bom! Até onde irias? Não consigo! Não te vamos ver, pai. Tu consegues. Eu acredito em ti. Por mais um dia juntos... A minha tripa sabe onde ir. Não sabes, menina? Sabes pois. Estou a caminho, meninos. Não se metam em sarilhos. Ah! Disney Pixar, bora lá! Março 2020 nos cinemas.